Ela é maior na fé? É aquela que é madura, é aquela que mesmo diante da dificuldade, ela está lutando, ela está perseverando, ela está crendo que ela vai tomar posse daquilo, ela está crendo que ela vai chegar aonde ela vem de ter, minando. E Deus se agrada dessa fé. Qual é a fé que Deus se agrada? A fé que Deus se agrada é quando Deus vê você lutando, quando Deus vê você obedecendo, quando Deus vê você perseverando, quando você confia na palavra, não importa o que aconteça, você está guardando aquela fé. Então você vai para a empresa, você vai para o trabalho, você vai fazer os seus negócios, mas dentro de você, você está lutando contra os pensamentos negativos, você está lutando contra as vozes desse mundo. Você vê que tem gente, por exemplo, que ela é levada pelo que os outros falam.